A pô tá alto pra caralho, assim que sai o cantinho abaixo, hein? You must take up your arms again, this is all very confusing, I know, focus, breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia. When King Arthur's adversaries marched against the once and future king, you have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both die. And yet, you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Orchard. I want you to go on a nightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur. Or whatever he has become. After I took his dying vessel to Avalon. she's good, right? Don't remember to have magic, man. There is more dread, living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him. But I can't just yet. Serve him right anyway. I've set this dread night on a dark path. And for now I can only watch where it takes him. Calma aí, senhora Calma aí, senhora Calma aí, senhora Eu lembro que tinha deixado tudo no low Mas acho que já voltou pro alto aqui Porque tava embaçado o negócio, mas vamos ver Tá no alto Ah, Michael não pode ficar aqui Espera! Quem é o diabo? Eu estou aqui para te ensinar algumas manas, cara Combate básico Nada com o esquerdo Escolhe o ataquezinho E pimba E aí 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 Ok E aí E aí E aí E aí E aí Você está um tanto perturbado pela morte, mas parece bem vivo. Como é possível? Ajuda-me a escapar, traitor. Então podemos falar. Eu mantenho minhas promessas. Eu vou te ajudar, Mordred. Os poderes que governam essa terra decidiram te confiar com o nosso sucesso. Eu não sei como se sentir sobre isso. Mas em breve, você deve fazer suas primeiras decisões. Tá, vamos abrir essa porta então. Tem um baú brilhante aqui, hein? Ótimo. Essa é minha casa lá. Finalmente. Eu me sinto mais útil agora. Você acha que uma arma te faz mais útil? Nós temos que sair daqui. Vá para a porta e deixe-me lidar com isso. Rascais! Eu te disse que você vai pagar por isso. O que o diabo está fazendo fora da sua cerveja? Surpreta! Top 10 emboscadas dos Anilis. Isso é isso. Eu estava apenas se acertando. Algumas regras para tomar. Essa é a sala do Warden. Prepare-se para a batalha. Sr. Kay, você é realmente persistente. Mas eu não posso deixar você ir livre. Você não tem muita escolha sobre isso agora, Warden. Prepare-se para morrer! Bloqueada, Nilva. E... Não posso mexer em volta dele. Take them! Now we should find the one who is truly in charge here Something to line our pockets Acho que nem cheguei a usar esse sigilo da outra vez que a gente jogou Que eu me lembro Cuidado, é bastante grande Você sabe muito bem que uma diplomacia nunca era minha forte Eu não lembro se tinha como separa a galera Não tinha como separar né? Goron Divinity Onde é que não dá nada? Show me your metal, Knights of Camelot Ah tá, possui um depois Tá, tá, tá Tá, tá Time to feed the Ravens Tchau 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 Leve-me para ele. Eu quero explicar para ele que este é meu castelo agora. Então... você também está em volta, traitor? Você provavelmente não me lembra. Ahn... não importa quem é você... Eu sou apenas um corpo passando, derrubado de sua morte, e eu vou fazer todo mundo sofrer por esta injustiça. Ele é... ele... foi, Sr. Tuellen, um guerreiro nobre com dois filhos, duas noites. O Rei Arthur está aqui com você, cadáver ambulante. Ele não é. E depois... E a tempestade agrada... Algo estava esperando pelo navio. E depois a escuridão pegou o rei... E todos nós, em seu abraço. Arthur está além da ponte dos sorris... Estou morrendo na terra acusada da noite. Houve uma meditanta poesia barata. Tinha meio de onde ele está e vou permitir que continue vivo. Ou assim, desse seu jeito. O que você faz... Você precisa mais do que uma pedra para romper minhas caras. Ahn... veremos. Na pior das hipóteses, você vai continuar se lamentando depois de encurrar sua cabeça. O que você faz? O que você faz? Aplausos. O que você faz? Easy peasy, lemon squeezy Tem que ser a linha, mas da pra acertar os dois Um pra cá e um pra cá Nem sei ver se você tira do ajuste, não é nada do jogo Joguei só o começo Essa sala será minha sala do trono, ao lado dos cabelos eu escolherei o prêmio do destino Fui escolhido pela dama do lago como preditor de camelógia Não vou assumir esse trono, mas formarei minha tábola redonda e embarcarei nessa missão Eu quero minha sala do trono Fui escolhido pornovado Fui escolhido pela dama É, aí Fui, chevei Ok, muitos dinheiros... Eu sou morto de renascer na Ilha Médica de Avalon, o lugar de descanso dos calores caídos. Uma visão me disso é o meu propósito, enquanto eu quero destruir o Rei Arthur. Acordei em um castelo arruinado, um reflexo da verdadeira Camelote. Esse castelo é meu agora. A gente está tentando entender a natureza dos poderes que me trouxeram aqui, mas enquanto isso eu tenho um novo reino para construir e um velho. Como é que funciona o level up aqui mesmo? Carga de escudo, golpe causa do sangramento, eu ganhar um PA e matar uma verdade com um golpe. Acho massa que eu ganho pontos de ação. Aumenta ainda mais a vulnerabilidade aqui. E do outro o que temos? Mais dano de arma para o golpe, dano de arma acumulativo. Ativo 170% de dano de arma a um inimigo adjacente, mas com menos 20% de quebra de armadura. Cada ponto de armadura do alvo reduz o dano causado em 3 pontos ou mais. Vamos botar sangramento para o corte que dá para frente. Vamos botar sangramento para o corte que dá para frente. ele não pode equipar isso, poção aqui já tenho, nada para ter as duas, show, sobrou um ponto, se é verdade, vou colocar aqui para aumentar o dano da árvore no golpe Camelot, a fortaleza do único e eterno rei em Avalon, o espelho da gloriosa fortaleza na britânia criada pelos poderes que regem essa ilha mística, só o mais poderoso cavaleiro da tábua redonda pode reivindicá-la, as bestas da dama protegeram o lugar por muito tempo, mas agora isso é ruína, você precisa de recursos e trabalhadores para reconstruir esta que será a sede de seu com tudo o reino, então tá bom O próximo do Kingstone está deslizado por um cavaleiro de maraudeiro. Kingstone? Que nome regal para uma mud-hole. De qualquer forma, a cidade pertence ao trono. E eu tenho que ensinar esses brigandos uma leitura difícil sobre as fronteiras. Também, eu vou precisar de muitos de maçons, de foguetes e trabalhadores para restaurar Camelot para sua famosa glória. Vamos lá. Que isso João, só porque ele usa uma armadura extremamente dark, ele ainda é confiável. Esse cara é pica, ok? Sim. O malvado, tentando salvar a cidade de sua própria. Serbala a desperdição dos talentos como sempre. Estou apenas seguindo a minha ordem de noite por proteger os inocentes. A cidade de perto é desculpada por esses brigandos e eu devo lhe parar. O que você sabe sobre o Rei Arthur? Eu preciso contá-lo. Talvez essa seja a minha missão de cavaleiro? Você não é o único que está procurando por ele. Algo terrível acontece com Avalon e as pessoas precisam de guardar. Obrigado pelo parabéns. Tem algum palpite de onde ele possa estar? Eu vou explorar o mapa, fica tranquilo. Isso é o que meu pai me disse e meu irmão. De qualquer forma. Nosso objetivo é o mesmo. Eu te acompanho. Tá fechado. E aí, como é que está o filme do Five Nights? O que é essa coisa? Eu esperava por algo mais. Eu esqueci de notar o que eles têm esta semana. Eu acho que não é muito tempo para a presidência. Como é que é uma coisa interessante. E foi até a história de Qual Jogo, primeiro filme Como é que está o roteirinho aí? É, graças a gente sabe a lore, então não tem problema Gather all you can, the dead won't need anything, will they? These brigands are not even worthy to stand trial We shall kill them all Still a good old Balan, protector of the weak Spare me the cynicism, you were here for the same reason as I am To save these people Yes, I need them to work the film, you are a disgrace To everything the Round Table stood for Maybe this land needs my Round Table to survive I need to pick that Arcade there You're a minus? I need this guy here To your service, my lord And you here Ah! 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 Taking over Whatzinha Arthur tá desaparecido no momento João Ah! 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 Aí é pique, hein? Ah, Ser Mordred. Você realmente não tem que agradecer a mim. Eu sou a Lady Dindrain, o Senhor escolhido, procuradora do Graal. Sempre achei que essa missão fosse do Galahad e do Percival. Não me diga que você está procurando o Graal nessas casebras. Não. Eu estou procurando a liberdade nesta lâmina barata e enferrujada. Não, senhor. Eu estou procurando o seu líder. O Marauder-Night escondendo em uma torre ruinada. Então, temos o mesmo destino. O bom Lord enviou-te então. Eu estou sempre feliz de ter algumas armazenadas por mim. Vamos! Então, vamos! Isso pode servir de um objetivo mais alto. Eu vou escolher isso de bom uso. Um lugar sagrado. Eu vou escolher a minha vida. Me ajuda! Por favor! Pega fogo aí malandro! Obrigado. 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 Toma ele. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Obrigado por me salvar. 16 incríveis moedas. Eu vou colocar isso de bom uso. Olha você, Mordred. Nos antigos tempos, você criou as torres de vizards e destruiu os campeões do Shih. E agora, você está tentando salvar algumas ruas ruins. Quanto profundo anonimante vai ser para você. A Wormf do Senhor. A Wormf do Senhor. Você vai guiar minha mão. Essa Wormf do Senhor. A Wormf do Senhor. Aqui é onde o Senhor dos Vorms está escondendo. Vamos limpar essa roda. Uma vez e todas. Vamos lá. Eu só tiro. Aquele santuário, que eu estava curando. Olha só mano Aqui eu quero deixar o cara aqui dar uma porradão É preciso de alguém pegar os arqueiros Pode ser o Sir Morbridge Você vai pegar esse arqueiro aqui E você Pode ser Eu te quero aqui Quebrar a armadura do jovem Esse ta morto Esse ta morto O bicho tem armadura em Pronto Isso aqui é bastante armadura Hummm Ta com cobertura né Mas ainda assim vai tomar uma porradão Mas ainda assim vai tomar uma porradão Mas ainda assim vai tomar uma porradão Vai ajudar ali Deixa que a arqueira resolve ali com o outro arqueiro Vai ajudar ali, deixa que a arqueira resolve ali com o outro arqueiro Vai ajudar ali com o outro arqueiro Não vaiFP Opa 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 Dead Muito bueno Calma com esses elogios, assim fico sem jeito Descerveram sua ponte ancestral Balan está guardando em torno de porto Enfimando as tides de noite Isso quase me pareceu um elogio Houve sangue ruim entre nós Ele é cruel e arrogante Um cavalo na batalha Mas mesmo Balan vai cair Se você não lhe ajudar E você? Eu tenho cumprido minha anota Se você decidir marchar para a porto agora Eu te encontrei lá Tá, vejo você na ponte Acho que de missão e tesouro era isso aqui Olhei Olhei tudo né Olhei, olhei Estão suave Acho que estamos mandando áudio aqui Tchau 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 O que é isso? O renascer de Camelot, todo o senhor precisa de um castelo, e eu sabia que ele disse que o governador ia ser reino de Camelot. Finalmente a hora chegou. Reunimos os recursos e a mão de obra para reconstruir essa majestosa ruína. Camelot irradiará uma luz brilhante em meio a escuridão crescente de Avalon. Deixar que Camelot ser guerreiro novamente. Agora virou jogo de celular. Vamos colocar para você aqui. Reduzir os custos, o tanto de pontos de ação que o cara tem quando ele está queimando. Aumentar o dano com quem estiver pegando fogo. O lugar de descanso dos heróis caídos em batalha e perecer o retorno ao pó. Selecione as lápis para prestar homenagens e relembrar como os feitos dos heróicos deles ajudaram em sua submissão. Esse é o lendário local de reunião dos nobres Cavaleiros de Camelot, a sede da monarca de Avalon. Você pode aprovar leis, emitir decretos e nomear seus heróis. Cavaleiros da tábola redonda, mas você precisa desbloquear as funções dela. Esses heróis ficam fora do seu elenco ativo esperando aqui. Se houver espaço vazio na sua lista de heróis, você pode adicioná-los. Milhar a tábola redonda para expandir sua lista e obter mais heróis para o elenco ativo. Você pode designar e retitular um herói da sua lista de heróis. O prédio com líder designado ganha benefícios adicionais. Alguns traços de herói podem ter feito na casa. Presta atenção nisso, cada herói só pode ter um título por vez. Vou fazer isso aqui, tem que fazer o hospital primeiro. Avalon pode ser um lugar duro e emplacável. Seus heróis felizes precisam de tempo e cuidado para se recuperar para a próxima missão de cavalaria. O hospital é o lugar ideal para isso, com campos confortáveis e curandeiros habilidosos. Vai ter um hospital então, não é? Normalmente você só tem espaço de tratamento para coer seus heróis. O tratamento leva tempo e você não poderá usar o herói durante esse período. O tempo de recuperação será reduzido em 1 após a conclusão de cada missão. Aqui você pode reconstruir esse prédio e expandir as capacidades dele. Melhore o prédio para desbloquear 3 espaços de tratamento adicionais e poder curar mais heróis simultaneamente, com um custo menor e mais rápido. URA, siga mais. A minha pintada aqui, meu Deus. É, agora virou Darkest Dungeon, mano. Deus me livre, não vou ler, velho. Diário, velho. Muito tarde pra ler diário. Quem sabe mais cedo eu leia. Gente, mas vai dar meia-noite agora, eu acho que eu vou fazer outro disque.